Estão abertas até o próximo dia 29 as inscrições de brasileiros interessados em estudar na Universidade Portuguesa do Algarve. Para a seleção, não há necessidade de fazer prova de ingresso. A instituição vai considerar a nota do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. A Universidade Portuguesa exige apenas que os brasileiros obtenham um mínimo de 500 pontos na redação e pelo menos 475 pontos em cada uma das provas objetivas. A oferta é de 260 vagas.